Quero continuar Quero continuar Crescendo junto com a nossa gente Melhorar, seguir em frente Verder o Mato Grosso em primeiro lugar Chega de Proça Chega de Proça Governador é Silvão Barbosa Chega de Proça Chega de Proça Governador é Silvão Barbosa Chega de Proça Chega de Proça Governador é Silvão Barbosa Chega de Proça Chega de Proça Governador é Silvão Barbosa Não tem oba-oba, não tem chororô, o povo já falou, Silvão, Silvão, Governador É quinze, 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 é quinze Não tem oba-oba, não tem chororô, o povo já falou, Silvão, Silvão, Governador Não tem oba-oba, não tem chororô, o povo já falou, Silvão, Silvão, Governador É quinze, Silvão, é quinze, Silvão